De Philip K. Dick Algumas peculiaridades dos olhos Descobri por puro acidente que a Terra havia sido invadida por uma forma de vida de outro planeta. No entanto, ainda não fiz nada a respeito. Não consigo pensar no quê. Escrevi ao governo e em resposta, eles me enviaram folhetos sobre conserto e manutenção de casas de madeira. Qualquer caso é de conhecimento comum. Não sou o primeiro a descobrir isso. É até possível que a situação esteja controlada. Eu estava sentado na minha poltrona, folheando um livro que alguém havia esquecido no ônibus, quando me deparei com a referência que me colocou na pista. Por um momento, não reagi. Demorei um pouco para entender sua importância. Quando observei, pareceu estranho não ter percebido isso imediatamente. Era uma clara referência a uma espécie extraterrestre não humana, com características incríveis. Uma espécie, apreço-me a salientar, que assume a aparência de seres humanos normais. No entanto, as seguintes observações do autor logo desmascararam sua verdadeira natureza. Compreendi imediatamente que o autor sabia de tudo. Ele sabia de tudo. Mas encarou tudo com uma calma extraordinária. A frase, ainda tremo quando me lembro, dizia, seus olhos vagaram lentamente pela sala. Vagos calafrios me assaltaram. Tentei imaginar os olhos. Eles rolaram como moedas? O fragmento indicava não. Dava a impressão de que se moviam no ar, e não na superfície. Aparentemente com alguma velocidade. Nenhum personagem da história apareceu surpreso. Isso é o que mais me entregou. Nem o menor sinal de estupor diante de algo tão atroz. Então os detalhes se expandiram. Seus olhos moviam-se de uma pessoa para outra. Lacônico, mas definitivo. Os olhos estavam separados do corpo e tinham autonomia própria. Meu coração batia violentamente e eu estava sem fôlego. Ele havia descoberto, por acaso, a menção de uma raça desconhecida. Extraterrestre, é claro. No entanto, tudo parecia perfeitamente natural para os personagens do livro, sugerindo que pertenciam à mesma espécie. E o autor? Uma suspeita começou a se formar na minha cabeça. O autor aceitou com muita força a calma. Era evidente que ele considerava isso muito normal. Em nenhum momento ele tentou esconder o que sabia. A história continuou. Então seus olhos acariciaram Júlia. Júlia, sendo uma senhora, tinha o mínimo de decor para sentir indignação. A descrição revelou que ele ficou vermelho e ergueu as sobrancelhas em irritação. Uf, suspirei em alívio. Nem todos eles eram alienígenas. A narrativa continuou. Seus olhos, com total parcimônia, examinaram cada centímetro da jovem. Bom Deus, nesse momento, felizmente, a menina se virou e foi embora, encerrando a situação. Recostei-me na cadeira, horrorizado. Minha esposa e minha família olharam para mim maravilhadas. O que há de errado, querido? Minha esposa perguntou. Eu não vou poder contar a ela revelações como essas seriam demais para uma pessoa comum. Eu tive que manter o segredo. Nada? Respondi com a voz estrangulada. Nada. Levantei-me, fechei o livro, saí apressado da sala. Continuei lendo na garagem. Havia mais. Li o seguinte parágrafo. Tremendo, da cabeça aos pés. Seu braço envolveu Júlia. Instantaneamente, ela pediu que ele tirasse. O que ele imediatamente concordou em fazer, sorrindo. Não há registro do que aconteceu com o braço depois que o cara o tirou. Talvez tenha ficado encostado na parede ou ele tenha jogado no lixo. De qualquer forma, não importa. O significado era claro. Era uma raça de seres capazes de remover partes de sua anatomia à vontade. Olhos, braços, talvez mais. Sem destanejar, nesse ponto, meu conhecimento de biologia foi muito útil. Era óbvio que eram seres simples e unicelulares, uma espécie de seres primitivos compostos por uma única célula. Seres não mais desenvolvidos que uma estrela do mar. Esses pequenos animais podem fazer o mesmo. Continuei com a minha leitura. Então me deparei com esta incrível revelação, dita friamente pelo autor, sem que sua mão tremesse nem um pouco. Nos dividimos diante do cinema. Um grupo entrou e o outro foi jantar no restaurante. Ficção binária, sem dúvida. Eles foram divididos ao meio e formaram duas entidades. Existia a possibilidade das partes inferiores irem para o restaurante por ser mais afastado e as partes superiores irem para o cinema. Continuei lendo, com as mãos trêmulas. Ele havia descoberto algo importante. Minha mente vacilou quando lia esse parágrafo. Temo que não haja dúvidas. Pobre Bibney apertou a cabeça novamente. O que se seguiu e Bob disse que não tem coragem. Mas Bibney conseguiu isso tão bem quanto o próximo personagem. Este, no entanto, era igualmente estranho. Não demora muito para ser descrito como completamente sem cérebro. O próximo parágrafo esclareceu todas as dúvidas. Júlia, que até agora me parecia uma pessoa normal, também se revela uma forma de vida extraterrestre, semelhante às demais. Com todas, com toda a deliberação, Júlia entregou seu coração ao jogador. Não descobri para que finalidade o órgão se destinava, mas isso não importava. Era evidente que Júlia havia decidido viver da maneira habitual, como os outros personagens do livro. Sem coração, braços, olhos, cérebro, vísceras, dividindo-se em dois quando a situação assim o exigia, sem escrúpulos. Então, ele apertou a mão dela. Fiquei horrorizado. canalha não estava satisfeito com o coração também, estava satisfeito com a mão. Estremei só pensando no que ele fez com os dois até agora. Pegou seu braço. Sem hesitação ou consideração, ele agiu e começou a desmembrá-la sem mais delongas. vermelho como o tomate. Fechei o livro, levantei-me, mas não há tempo de ignorar a última referência àqueles fragmentos casuais de anatomia, cujas viagens me colocaram no caminho certo desde o início. Seus olhos o seguiram pela estrada enquanto ele atravessava a campina. Saí da garagem, entrei na casa bem aquecida, como se aquelas coisas detestáveis estivessem me perseguindo. Me expôs meus filhos, jogava monopólio na cozinha. Entrei no jogo e joguei com entusiasmo frenético. Eu estava com febre, meus dentes batiam. Ele estava farto. Não quero saber mais nada sobre isso. Deixe-os vir. Deixe-os invadir a terra. Não quero me envolver nesse assunto. Não tenho estômago para essas coisas.